e já começamos o vídeo com essa visão olha essa visão galera o bbh inteiro você tá doido hein rapaziada tô aqui na motorragem vocês lembra que eu tava vindo para trocar o link de enriquecimento Pois é trocar não né nós vamos completar ali que o meu tá um pouco baixo e eu vou filmar para vocês aí já deixa o like se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo beleza mano aí ó quem tá usando de pneu aí muito pneuzinho top aí ó você quer bom top demais então é isso aí galera acompanha o vídeo aí que vai tá da hora tamo junto aí galera primeiro tem que tirar a carenagem aqui do lado para poder ter acesso ali e para quem tem curiosidade sabia se tem que desmontar se não tem E aí é sobre o curiosidade também da galera o líquido que tá aí é um líquido azul e e não tem problema colocar o de outra cor não sendo da mesma temperatura né é se o fluido tiver as mesmas especificações a cor é somente um aditivo não tem problema você trocar a cor dele não entendi E aí E aí E aí E para quem quer saber também o valor aí ó do líquido 69 reais é mas aí como vai completar então vai sobrar então depois a gente pode usar de novo E aí E aí é rapaziadinha da trabalho humano tem que tirar parafusco para caramba para tirar até acesso ali o ruim de carenada esse aí galera não trabalha você mexer e tal aconselho e aí ó e aí ó Rapaziada, ajudei ele ali Porque é complicado essa carenagem aqui Mas olha lá No fundo lá, completo Agora ficou filé Agora é só Acabar de montar Já era Galera toda Daqui a pouco a gente volta, galera Galerinha, olha essas mochilas aqui Que top A gente tem que pegar uma mochilinha pra gente Vou viajar aí Da hora demais Isso aqui é pros big 3 Olha as pequenininhas aqui, ó Compacta pra caramba Ó Da hora, filho Nossa gigantona aqui Bonitona, hein Ó Essa cor pra mim é uma das mais top que tem Muito bonita As motocas vão chegando Pra mexer Essa traita ali é bonita, viu Olha o olhão dela Já chegou A motocas dele é bonita, viu E aí? Beleza, já entra aqui Já chegou na gravação aí E aí? Tá ficando a vovó aí, gente É isso aí Tudo bacana É isso aí, rapaziadinha Só que a band Coloca os parafusinhos aí Nós já vamos vazar Morou? É esse líquido aqui, ó Beleza? Isso aí E aí, galerinha Trocamos lá Estamos indo embora agora Agora eu posso ficar tranquilo BH, é nóis Essa bandanha É nóis aqui de novo Batendo cartão Tá isso aí, rapaziada Rapaziada O pessoal me pergunta Por que que eu troco de marcha Na embreagem Sendo que a moto tem quickshifter Não é bom você trocar No quickshifter Independente da rotação Que você tiver Por exemplo Se você tiver abaixo De 6.000 RPM Não é bom você ficar Trocando no quickshifter Estraga, mano Força Entendeu? É, por exemplo Vai sair de primeira Pra segunda Troca na mão aqui, ó Entendeu? Porque ficar Trocando quick Aqui Em baixa velocidade Não é bom Entendeu? É por isso Ai ai Tô gripando Tá osso Diz que dá Ficar andando de moto Aí de noite Se frio Frio pra caramba Vê se os caras Tão ali Não vai nem me ver Não Triumph Os magnatas Tudo mora aqui Rapaziada Nessa região Olha os prédios Heliporto Como se diz Só a nata Quem sabe um dia A gente ganha muito dinheiro No YouTube No YouTube Não lança a cobertura Imagina Você tá doido Todos os que estão ricos Hoje Muito ricos Muito ricos Um dia Eu sou Pequenininho Igual eu sou Hoje Não tem nem 6 mil inscritos Mas sonho alto Igual os caras Sonharam um dia Hoje os caras Estão realizando Realizaram Primeiro passo É sonhar Primeiro passo E correr atrás Porque não adianta Também Eu quero Eu quero andar de nave Queria ter tantos mil inscritos Não adianta nada Você querer E não correr E não correr atrás Entendeu Eu tenho que dedicar E o YouTube Pra quem quer crescer Mesmo Isso aqui se torna um trabalho É vídeo todo dia Mesmo É pensando em conteúdo novo Entendeu E outra coisa Você Não fingir Ser uma pessoa Que você não é Entendeu Porque as pessoas Que estão assistindo As pessoas Fragam Quando é forçado Entendeu Isso é um negócio Natural Liga a câmera Mesmo Grava E é isso aí Entendeu A melhor coisa Que tem É você ser natural É muito bom Você ver um vídeo Natural Espontâneo Agora esses negócios Combinado Forçado Isso aí não vira não Entendeu Gravou o vídeo Já posta Sem ficar preocupando Em olhar Ver o vídeo Se você falou bonito Se não falou Deixa arder Entendeu Tem que ser assim Uma hora Dá certo Quem luta Uma hora Conquista Eu tô Na batalha Não é fácil Gravar vídeo Todo dia É muito difícil Mas tem que correr Atrás É constância Entendeu Eu tenho um ano E três meses De canal Batendo quase Seis mil inscritos Não foi fácil E não tá sendo fácil Entendeu Mas o que que é fácil Nada é fácil Nada vem de graça De bombejada Mas é até melhor Você dá mais valor Depois que você conquista Entendeu E aí E aí E aí E aí Vejo o cara falando Eu queria ter a vida que fulano de tal tem Mas você vê a pessoa Ela não faz nada Pra chegar onde que ela quer chegar Ainda adianta né mano Querer todo mundo quer Vocês não acham que eu queria ter milhões de inscritos? Igual o Renato Garcia? Queria mano E quero né Só que Tem que ver que o cara tem 8 anos de canal O cara começou a ir mano Não tinha nada Entendeu? Hoje o cara tá Pesado Tem que correr atrás pai Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Bom beleza Essa é bonita hein Essa moto tá fazendo sucesso hein cara Ela tinha uma PCX Sério? Eu imagino Parece ser muito boa Ela é boa Tá mais ecológica também Imagina 266 Tipo a Kabazaki Já é uma R6M Sei Essa moto é top Essa moto é top Fechou? Valeu Fechou? Valeu Fechou? Valeu Aí galerinha Ganhou mais um inscrito Ô mano doido de moto é isso aí velho É uma das amizades do nada mano Entendeu? Você conhece Pô É legal demais cara Mota é irmandade velho Não vai esquecer não né Isso Isso Você vai ver a motinha verde lá Perfil Duro Eu tenho vídeo test ride PCX GS 1250 Tiger Africa Twin 1200 Top A Big 3 que eu mais gostei assim Questão de conforto Isso é 1250 Mas de força A Tiger 9 1200 É Você tá muito boa Eu tive uma XC 800 Andei quase 4 anos com ela Fui na Atacama Uma vez com ela No? Sério? Aí depois peguei a GS Aí fiz umas viagens boas também Atacama é 2 vezes 2 vezes Que chique hein cara Top Olha o cara foi pra Atacama mano Que viagem velho Deve ser muito doido fazer essas viagens né cara Tá doido E aí E aí É E aí E aí E aí Deixa eu ver quantos minutos de vídeo já gravou aqui Não tem nem como chegar agora 3 minutos É isso aí galerinha Marcha Vamos pra cima Vamos lá Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui Fechou? Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal É nóis